Quem não é visto, não é lembrado e a CM Propaganda tem a solução pra você. Tá na hora de fazer o pedido de brinde agora pro final do ano. Então o seu cliente vai ficar contente porque aqui tem uma infinidade muito grande. Você pode fazer calendário de mesa que é tradicional, a CM Propaganda faz tempo que faz. Tem o pequeno, o grande. Você tem brinde personalizado, então aqui no caso o veículo, né, pra colocar os documentos. Você tem as canecas, tem a grande, a pequena, isso aqui tá na moda, pode fazer um pedido pequeno também que a gente faz aqui. O chaveiro, a impressão é a laser. Esse aqui, por exemplo, tem abridor de garrafa, tem um monte de chaveiro aqui. Tem os mais personalizados, que são os brindes mais sofisticados, né. A quantidade de canetas, então, é incrível. Tem um monte de caneta aqui, com uma carga muito boa e você pode escolher o modelo que você quer. Você vai ter o catálogo, inclusive, a CM conta com o catálogo completinho aqui, ó, vou dar uma folhadinha rápida pra vocês. Todo tipo de brinde aqui na CM Propaganda. Ó, detalhe pra você de empresa, a gente faz aqui o crachá, tá, pra tua empresa e a camiseta também, tanto pra empresa quanto pra formandos. Pra finalizar, ímã de geladeira, você tem aqui com o calendáriozinho e o ímã de geladeira tradicional. Tudo isso na CM Propaganda, que fica na Luiz Clemente Sampaio 261, esquina com a Rafael de Barros. Acesse o www.cmpropaganda.com